de Três Lagoas, polo de desenvolvimento econômico, aqui em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas comemora amanhã 109 anos de emancipação política e administrativa. Vamos acompanhar mais uma reportagem especial falando sobre esse desenvolvimento econômico da nossa cidade. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul. Com 132 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. Antes, como economia regional baseada na agropecuária, nos anos de 2000, Três Lagoas foi gradativamente se transformando na capital nacional da celulose. Atualmente, Três Lagoas tem três unidades de celulose em pleno funcionamento. Duas unidades da Suzano e uma unidade da Eldorado Brasil, além da fábrica de papel também. E isso faz com que Três Lagoas lidere o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. Após a instalação das gigantes da celulose, o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos. Três Lagoas está em nono lugar entre cidades com maior capacidade de produção de riquezas da região centro-oeste do Brasil. A capital nacional da celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios brasileiros com maior participação no valor adicionado bruto da indústria, conforme o último levantamento divulgado pelo IBGE. O secretário municipal de desenvolvimento econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, destaca que a prefeitura tem feito a sua parte para que o município continue se destacando industrialmente. O município de Três Lagoas, no que diz respeito à indústria, tem cumprido com o seu papel. Nós temos aí Suzano, Eldorado, se expandindo cada vez mais, Aralco, aqui na cidade vizinha, aqui na nossa co-irmã Inocência, e outros empreendimentos aqui no nosso município. Nós temos feito a nossa parte, temos oferecido a oportunidade de emprego cada vez mais para a população. Lógico, muita coisa que tem que ser feita, tem que ser feita, mas a parte industrial de Três Lagoas está sendo muito bem encaminhada. Conforme o secretário, Três Lagoas tem sido reconhecida em outros estados. Tenho participado de algumas reuniões em outros municípios, em outros estados, semana passada mesmo estava no Mato Grosso, e é bom quando você chega no encontro de empreendedores, de industriais, e eles citam Três Lagoas. E citam Três Lagoas hoje, não somente como capital mundial da celulose, mas nos outros amos, na forma de desenvolvimento que está sendo feito aqui no nosso município. Para o próximo ano, Três Lagoas tem previsão de retomada da fábrica de fertilizantes da Petrobras. Na semana passada, representantes da estatal estiveram na cidade para discutir esse processo de retomada. Tivemos uma reunião, na semana passada, com diretores da Petrobras, aqui no gabinete, junto com o prefeito Guerreiro, e representantes da Petrobras. Eles deixaram bem claro, mais uma vez, reafirmaram a possibilidade, a necessidade e, principalmente, a vontade da Petrobras em retomar as obras aqui no nosso FN3. Lógico que, novamente, vai unir município, Câmara Municipal e o Estado, para que a área que hoje, a lei que fez a doação para a Petrobras, ela tem que ser renovada, ela tem que ser atualizada, o município vai se empenhar contra isso aí. Nós temos um pequeno problema, um pequeno entrave, que ano eleitoral não pode fazer doação diária. Mas nós trabalhamos na frente de que não vai ser uma nova doação. Vai ser uma renovação de uma doação, de uma concessão que já foi feita. E nós acreditamos que não vai ter nenhum problema, poderemos estar oferecendo a Petrobras, a Petrobras vai poder cumprir o seu cronograma e, tão logo, dará início a retomar das obras aqui na nossa UFN3, mais oportunidade de emprego a todos os nossos munícipes aqui de Três Lagoas. Mas, além da UFN3, outras indústrias estão previstas para Três Lagoas, o que contribuirá para a geração de empregos e fomento da economia. Nós temos aprovados pela Câmara, no ano passado, seis novas áreas que foram doadas em indústrias, que estarão se instalando aqui no nosso industrial, mais duas ampliações. A Eldorado, com esse programa, nós temos aqui na nossa co-irmã, Inocência, a Arauco, que também, com certeza, o impacto já é grande aqui no nosso município, e será muito maior com o início, de fato, e de direito daquelas obras ali. Então, Três Lagoas está cada vez mais progredindo. Nós temos aí 300 milhões em obras aqui em Três Lagoas, e é difícil você verificar hoje um estado, verificar um município do porte de Três Lagoas, ou até maior, que tenha esse volume de investimentos. E os investimentos públicos na cidade atraem os privados. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, destaca que Três Lagoas é o principal polo industrial do estado. Nós consideramos Três Lagoas o nosso polo industrial. Quer dizer, toda essa história construída em Três Lagoas, não é só por causa da celulose, mas a sua diversificação da base produtiva e a sua perspectiva. Eu acho que Três Lagoas não saiu da linha da capacidade de investimento, pela sua localização estratégica, pelos investimentos que estão fazendo. Pela estrutura que nós temos de serviço hoje aqui, quando a gente olha, por exemplo, uma empresa igual a Aralco, que está lá em cima, perto da inocência, boa parte dos serviços que a Aralco vai precisar vai ser de Três Lagoas. Aquele papel que Campo Grande cumpriu para Suzano e Ribas, Três Lagoas vai cumprir. Então, Três Lagoas, onde já tem uma base econômica importante para isso. Então, acho que nesse aniversário de Três Lagoas, Três Lagoas tem muita como a Aralco. Um polo industrial, uma cidade em crescimento, uma cidade com perspectivas de crescimento. Imagina se nós colocarmos só a UFN3 e a segunda linha Del Dourado. Não vai acontecer amanhã cedo, mas vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano. Isso vai dar um novo boom de crescimento para toda a atividade econômica, consolidando Três Lagoas como um grande polo industrial e uma referência para o Estado. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ressalta que esse crescimento econômico da cidade é fruto dos investidores que acreditam no município. Três Lagoas, podemos dizer, entre o nosso Estado do Mato Grosso do Sul, 79 município, é uma das cidades que muitas outras se espelharam a Três Lagoas. Graças aos empresários que tiveram um olhar por Três Lagoas, e isso naturalmente vem trazendo os novos investidores. investidores do modo geral, tanto ele na parte industrial como na parte comercial, do pequeno, do médio, do grande. Todos eles são geradores de empregos, e isso fez com que Três Lagoas crescesse e cresce. Aceleradamente, podemos dizer que é uma das cidades que está no ranking hoje do crescimento. E os índices econômicos estão aí para comprovar justamente esse crescimento. A chegada das indústrias proporcionou também o crescimento populacional da cidade. Conforme contagem populacional realizada em 2007, antes da instalação das indústrias, o município tinha 85 mil habitantes. Hoje, são 132 mil moradores. Nos últimos anos, a arrecadação de Três Lagoas também acompanha o crescimento populacional e industrial do município. Em 2017, no primeiro ano de gestão de Ângelo Guerreiro, a cidade tinha um orçamento de 450 milhões de reais. Para 2025, a previsão orçamentária prevê uma arrecadação de 1 bilhão e 200 milhões de reais.